...e fala assim ó, é morena, cê sabe onde é que tá o poder? Música nova! Família Alcatéia! Já você que tá pensando que o poder está na teca, se liga aí, novinha, as sinais das perencas. Escute sua gostosa, eu vou te passar a real, o poder não tá na teca, o poder da do meu mar. O poder tá do meu mar, o poder tá do meu mar, o poder tá do teu mar. O poder tá do teu mar, o poder tá do teu mar, o poder tá do teu mar. Eu não sei que tá pensando que o poder está na deriva Desculpe as meninas, as janelas, as pererecas Se liga aí, morena, eu vou te dar a real O poder não está? A chega de copy O poder não tá? Boa noite O poder tá? O poder não tá? O poder não tá? O poder não tá? Legenda por Sônia Ruberti